Por volta das 4 horas da tarde de quarta-feira, não havia movimentação de operários na calha do Córrego do Aleixo, na Avenida 9, entre ruas 14 e 16. Os operários terceirizados, que prestavam serviço no local, dentro da obra Fundo de Vale, estavam todos no sindicato da categoria. Depois da denúncia no dia anterior de que pararam porque estavam sem receber, o diretor do sindicato marcou uma reunião com a empresa responsável junto à prefeitura por aquele trecho. A empresa mandou um representante, ao contrário da pessoa que havia combinado o serviço. O diretor do sindicato conversou com os trabalhadores. A empresa responsável realmente não compareceu. Esse pessoal que está aqui está sem informação nenhuma. O que eu preciso fazer agora? Cadastrar um por um para que essa empresa venha a pagar. Aí eu tenho que saber quem que trabalhou, de que forma que trabalhou, porque até essa empresa para mim é desconhecida. Ela está prestando um serviço aqui e eu não tenho qualificação nenhuma dela. Eu só tenho os trabalhadores agora. Eu tenho que fazer o levantamento. Esse pessoal trabalhou, eu tenho que saber de que forma que eles trabalharam, quanto eles têm para receber. Eu tenho que fazer os cálculos aqui para eu poder pagar esse pessoal. Estou providenciando agora o nome da empresa, o CNPJ dessa empresa, para que a gente encaminhe ao Ministério do Trabalho. Para que ela seja fiscalizada, inclusive com o nome desse pessoal daqui, para que ela seja responsável pela atitude que ela tomou. Ou seja, irresponsável porque esse pessoal trabalhou e não recebeu. O diretor do sindicato informou que conversaria com cada um dos reclamantes, uma vez que a quantidade de dias trabalhados e não recebidos diferia entre eles. O que eu estou tentando fazer agora é cadastrar esse pessoal. Tem a empresa aqui que ela vai passar para a gente agora de que forma que ela vai pagar e esse pessoal vai ser pago ainda hoje. Eu vou precisar só do cadastramento desse pessoal para me saber quem é. No final da tarde, o diretor do sindicato informou que a terceirizada que combinou o serviço será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e que a empresa responsável pela obra deverá acertar com os trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.